Rapaziada, há um certo tempo aqui no canal, eu trouxe pra vocês o meu setup. Há muito tempo atrás, mano, eu não sei se vocês lembram, quem acompanha o canal vai lembrar, que antes no setup tinha uma bicicleta no fundo. Só que hoje, galera, depois de muito tempo depois, eu decidi trazer pra vocês o meu setup atualizado de 2023, tá galera? Eu fiz uma atualização nele ontem, eu pensei até em gravar pra vocês algo, mas eu falei assim, é melhor eu gravar quando tiver tudo pronto, tudo certinho. Teve muitas atualizações que eu fiz no setup de lá pra cá, pelo motivo que eu precisava fazer algo legal pra vocês, pra mim, que grava os vídeos, que fica querendo uma boa parte aqui na frente do computador, então eu comprei teclados novos, mouses novos, consoles novos, PCs novos, muitas coisas pra não deixar meu setup totalmente adaptado a mim, ao jeito que eu quero. Claro que ainda tem algumas coisas pra fazer, caso vocês deixarem muito like, apoiar, se inscrever no canal se você estiver chegando por agora, que eu vou pegar e vou trazer pra vocês algumas novas atualizações que eu quero fazer aqui no setup, e que possa ser até uma dica pra vocês aí que ainda não estão mexendo no seu setup, tá querendo mexer, tá querendo envolver com essas coisas, entendeu? Porque é importante, não é só pro youtuber, tem muita gente que joga aí e tem um setup muito doido. Comenta aí, rapaziada, vocês têm um setup da hora, assim? Vocês acham, se fazem o app do meu setup, falam que tá da hora, ou não? Você pode comentar assim, ô Daniel, peraí, eu acho que o meu setup não tá tão bom, então eu tenho que fazer umas adaptações. Então é isso que eu quero trazer pra vocês, tá rapaziada? Eu não vou enrolar muito pra vocês não, vou fazer um vídeo bem intuitivo, bem legal. O que que acontece é o que eu tenho hoje, tá rapaziada? Aqui eu tenho um microfone, tá bom? Impressionante! Esse microfone aqui é da HyperX, muito bom, um dos microfones mais utilizados pros streamers famosos, ele é bom, e eu peguei ele na promoção ainda, galera. Aí eu paguei, eu acho que 700 reais, se não me engano, nele. Aí o braço articulado, eu tive que comprar outro. Isso aqui é de outro microfone, eu tinha um Arcano Black. Muito bom também, custo-benefício é 300 reais. E aqui eu tenho o meu PC, galera. Eu já vou falar logo de cara desse PC, porque tem outro PC pra mim falar as configurações. Esse PC tem uma GTX 1660 de 6GB, muito bom. A minha atende em todos os aspectos. Tem um Ryzen 5 5500, que é um dos processadores mais tops atualmente, tá rapaziada? Sinceramente, quem tiver vontade de montar um PC, inclusive eu vou fazer até um vídeo pra vocês falando sobre isso, tá rapaziada? Sobre como montar um PC gamer top e barato. 16 de RAM, 2 de 8, né? Pra trabalhar em Dual Channel, canal Dual Channel que é melhor, desempenho, certo? E é por isso aí, rapaziada. Eu vou falar só o básico deles mesmo, porque hoje no PC é isso. Você trabalha com o básico, né? Você não precisa olhar 100% das coisas que tem no PC, tipo gabinete, fã, não. Tá muito bem. Aqui também atrás aqui eu tenho um headset da Razer. Razer, Razer, Razer. Esse fone aqui eu comprei de novo, porque é um fone que eu já tive ele já. E sei que ele é bom, pelo menos pra escutar. Porque pra falar, e eu vou falar pra você, a maioria dos headsets são ruins. Então se você estiver querendo comprar um headset, pode ir desistindo, porque não é muito bom não, tá? Vou ser sincero pra vocês, headset é complicado demais. Aqui em cima eu tenho um webcam. Aqui em cima eu tenho um webcam. Que é o seguinte, essa webcam, rapaziada, é uma webcam muito boa. Pra quem tá começando a gravar, é de cima. É muito conhecida porque muitas pessoas utilizam essa webcam. Ela é uma webcam, eu esqueci, C920, alguma coisa acima da Logitech, eu acho que é isso. Depois eu vou pesquisar certinho, mas eu acho que é isso. É muito boa, ela tava caríssima recentemente, quase 800 reais. Não sei porquê que tava esse valor, mas tava. Acho que era por causa daquele Fica em Casa, essas coisas assim, foi igual. Isso aqui galera, que eu comprei, chegou ontem. É um teclado da Redragon. Eu não sei o nome, sinceramente. Eu sei que esse aqui é o Dark Avenger. É um outro teclado muito bom também. Mas esse aqui eu não sei o nome, sinceramente. Eu comprei porque eu precisava de um teclado bom e rápido, gente. Aí eu só vi da Redragon lá, branco, pá, gostei e comprei. Entendeu? Resumidamente. Teclado mecânico, pá. Até mostrar o barulhinho pra vocês, chega mais perto pra vocês verem. O teclado, barulhinho assim, gostoso mesmo. Tá vendo? O tecladinho muito bom. Só fica com essa cor aqui. Aqui nós temos o mouse também. Esse aqui eu sei qual que é. É o M711 da Cobra, King Cobra. Ele é muito bom, só que ele é branco. Só que eu acho que ele, ao toque, mano, ele muda de cor. Não sei se é isso na minha cabeça. Eu acho que é quando ele mexe, ó. Ele vai mudando de cor. Achei muito bonito. E é um mouse que eu já conheço, tá? Que eu tenho um desse preto. Esse aqui tá com problema no scroll. Então eu acabei trocando ele e tirando. Agora esse aqui é o nosso queridíssimo monitor. Inclusive tem vídeo no canal. Ele é 165Hz, né? É um monitor muito bom. E ele é ajustável, rapaziada. Aqui, ó. Eu tenho um controlinho, tá vendo? Ele é ajustável. Ele pode pra frente, pra trás. Mas eu vou deixar ele aqui, porque eu não quero mexer muito, não. Mas ele é todo ajustável. Ele vai pra onde você quiser ir, entendeu? Ele é muito bom. Ele... Ali a gente tem o primeiro monitor que eu já tive top. Que é o monitor IPS. Isso aqui é 75Hz. Muito bom também, tá, rapaziada? Muito bom. Mas só que ele é mais dedicado a coisas gráficas, né? E eu não gosto particularmente. Prefiro esse aqui pra jogar, se fosse, no caso, né? Somente nós que jogamos FPS. É melhor. Aqui a gente tem um PCzão. Esse é o mais bolado que tem na quebrada, né? Ele tá desligado tudo. Que eu vou mostrar pra vocês depois ligado com luz, etc, né? Ele tem uma RTX 2060. Ele tem também. Acho que o controle tá aqui. Vou ligar a luz aqui de uma vez, só pra vocês verem. De malandro. Ó. Aí, ó. Já ligou a luz. Você pode escolher qualquer luz que você quiser, tá, rapaziada? Qualquer luz que você quiser. Só pra vocês verem aqui dentro mesmo, tá bom? O sistema de iluminação e de ventilação é 3 de um lado, 2 por cima e ainda vem mais um aqui por negócio. É um PC, galera. Que tem um resfriamento bom, entre aspas. Porque é um PC que precisa. Porque pra quem não sabe, eu tô fazendo lives na Twitch. Twitch.tv.dnxcsgo1. Se vocês quiserem acompanhar. Lá eu tô fazendo farm de skins. Se você quiser ganhar skins, pix, etc. Você só vai lá. Assiste as lives. É re-rum. Depois eu vou entrar ao vivo lá. Gravo uma live pra vocês ao vivo lá. Mas por enquanto é re-rum. Então você pode chegar. Só ficar assistindo lá. Ganhando pontos. Você pode trocar por brinde. Skins, pix. E agora a conquista mais recentemente, que foi uma sua PS5, né rapaziada? Eu já gravei um vídeo no canal aí. Não vou ficar mostrando muito porque já tem um vídeo no canal. Se você quiser assistir, pode ficar à vontade pra estar assistindo. Comprei alguns jogos, etc. Só pra vocês verem mesmo. E aqui tem a TVzinha que eu utilizo pra jogar agora, né? Eu comprei uma de 65 polegadas, mas não chegou ainda, né? E rapaziada, ontem a gente, com a ajuda dos amigos nossos, a gente pegou e fez essa mesa aqui. Pra quem não lembra, o setup antigo tinha uma mesa de cozinha, mano. Agora tá com uma mesa bacana, etc. Virando. E agora eu vou mostrar pra vocês a luz meio apagada. Não sei se vai ficar meio escuro mesmo. Se vocês podem ver, tudo iluminado, né rapaziada? Então deixa eu pegar o controle aqui e mostrar pra vocês aqui como é que vai ficar. Tá lá no cantinho. Tá lá, rapaziada. Pra que eu não fique iluminado. Principalmente na hora de gravar os vídeos, fica mais bonito ainda, tá? Você pode escolher uma tonalidade que você quer, ó. Amarelo, azul. Eu acho que fica muito mais estático. Até precisa trabalhar, mano. Às vezes você chega aqui e eu tendo tudo apagadão, escuro. Aqui não, agora a coisa luzinha aqui já te dá mais liberdade. Ficou bonitinho. Mais tranquilidade pra você gravar. Traz mais paz pro ambiente, entendeu rapaziada? Eu vejo dessa forma. Tudo conectado bonitinho. Tem coisas ainda que eu vou mexer aqui ainda. Mas por enquanto, tá no meu agrado com certeza, tá? Do jeito que eu gosto, mais tranquilo. Eu vou poder gravar os vídeos mais suavemente. Com cenário mais bonito, né? Principalmente. E de resto é isso, rapaziada. Eu não vou mostrar muitos detalhes. Que eu já mostrei, né? A maioria dos detalhes. E aí E aí E aí E aí Amém.